Os buracos e a poeira vão ficar para trás A via que liga o município de Filadélfia BR-407 vai receber obras de pavimentação, drenagem e iluminação O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa em visita à cidade Há muito tempo nós estamos precisando dessa obra aqui Eu moro aqui de frente na avenida e devido às condições da pista, tanto esburacada também Existe a poeira, a questão da poeira, né? Os moradores dessa avenida aqui já não suportam mais tanta poeira Ainda em Filadélfia, o governador participou da inauguração de uma creche no distrito de Riacho das Pedrinhas Na sede do município, a população ganhou uma nova quadra poliesportiva coberta Uma unidade básica de saúde e uma viatura para reforçar o policiamento 65 pequenos agricultores da região receberam títulos de terra Em Pindobassu, o hospital municipal passou por reforma em toda a estrutura e recebeu novos equipamentos Com investimentos do governo do estado, as melhorias são comemoradas por quem trabalha na unidade Recebemos realmente aparelhagens muito adequadas para o atendimento melhor aos pacientes Principalmente os pacientes que entram pela porta da emergência Já que recebemos alguns equipamentos específicos Alguns também do centro cirúrgico Então, isso aí realmente, a população de Pindobassu ganhou e muito Que eram equipamentos que Pindobassu nem jamais sonhara em ter Para a gente dar uma boa assistência à nossa população Reforço também na segurança Com a entrega de cinco novas viaturas para Pindobassu e outros quatro municípios da região Pequenos agricultores receberam 60 títulos de terra Para fortalecer o desenvolvimento no campo, Rui entregou máquinas e equipamentos agrícolas E autorizou convênios do programa Bahia Produtiva Além do Bahia Produtiva, esse território aqui está sendo contemplado A maior parte dos seus municípios com o programa Próxima Aridon Que é um outro investimento, é um outro acordo de empréstimo que a ACA fez junto ao FIDA Que vai fazer um investimento aqui para os próximos cinco anos de 95 milhões de dólares